Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa daqui da UFMG, então vamos lá. Soluções são preparadas dissolvendo-se separadamente 100mg de cloreto de lítio, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e carbonato de potássio em 0,10 litros de água. A solução que terá a maior concentração em mol por litro será a de... Então, galera, eu vou resolver essa questão aqui. Eu vou fazer apenas o cálculo para o primeiro, que é o cloreto de lítio, que por acaso será a resposta, e a mesma linha de raciocínio serviria para os outros. Então, para essa questão, qual seria a linha de raciocínio? Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é a massa molar do cloreto de lítio, depois do cloreto de sódio, depois do bicarbonato de sódio, depois do carbonato de sódio, e, por último, do carbonato de potássio. Bom, e aí, pegando a tabela periódica para ver as massas molares, o cloreto de lítio vai apresentar a massa de 42,5 gramas por mol. O cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. O bicarbonato de sódio, 84 gramas por mol. O carbonato de sódio, 106 gramas por mol. E o carbonato de potássio teria 138 gramas por mol. Então, o que acontece? A UFMG já colocou aqui meio que em escadinha a ordem, né? À medida que a gente vai evoluindo aqui, as massas molares vão aumentando. O que acontece, galera? Essa questão aqui, para a gente descobrir a concentração em mol por litro, em tese, a gente deve ver qual é a concentração em mol por litro para cada solução com cada soluto. Como eu disse, eu falei para vocês que eu ia fazer só com cloreto de lítio. Bom, então vamos lá. Fórmula da molaridade, M1, molaridade igual a M1 sobre MM vezes V. Então, a concentração em mol por litro é igual à massa do soluto em gramas sobre a massa molar vezes o volume em litro. Então, para a primeira solução, a massa do soluto utilizada, que ele falou que é 100 miligramas, então aqui eu tenho que colocar em grama que vai dar 0,1 grama. Então, de miligrama para grama, a gente divide por mil. Bom, a massa molar do cloreto de lítio é 42,5 gramas por mol. E o volume da solução, aqui ele já deu em litro, que é 0,1 litro. Bom, e aqui, a partir daqui, seria, no caso, só efetuar o cálculo. Então, nós teríamos como resposta final para esse cálculo o valor de aproximadamente 0,023 mol por litro. Então, o valor aproximado da concentração seria esse daqui. Aí, o que acontece? Se eu quiser fazer o cálculo para todos os outros solutos, olha lá, 100 miligramas de cada um, o que eu ia fazer? A única coisa que eu ia alterar seria o MM. Só que, o que acontece? Vê se você que está assistindo esse vídeo, você vai entender, além de raciocínio, que é assim. À medida que a massa molar do soluto aumenta, então, cada soluto aqui vai meio que escadinha, que eu digo, vai aumentando a massa. Então, assim, eu vou aumentando aqui a massa, consequentemente, aqui embaixo o valor vai aumentar. Então, quando eu for efetuar a divisão, vai dar números menores. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, só para quem tem dificuldade de ver alguns padrões matemáticos, que é assim. Quanto que é 1 dividido por 1? É igual a 1. Aí, vamos supor que eu aumento esse número aqui de baixo para 2. Então, o denominador, no caso, eu tenho 1 dividido por 2 igual a 0,5. Está vendo que, à medida que o denominador aumenta, o meu resultado diminui? Então, essa linha de raciocínio aqui se repete aqui. À medida que a massa molar, de acordo com o meu tipo de soluto, consequentemente, vai aumentando, então, a minha concentração vai ser muito menor. Então, a letra A vai ser a alternativa correta. E agora, eu vou resolver a mesma questão utilizando a linha de raciocínio que é a regra de 3. Então, é o seguinte. Eu ia pegar, eu ia ver que 1 mol do cloreto de lítio é equivalente a 42,5 gramas. E aí, o que eu ia fazer? Cara, se 1 mol do cloreto de lítio é igual a 42,5 gramas, quantos mols eu vou ter em 0,1 gramas? Por que 0,1 gramas? Por causa dos 100 miligramas que ele mencionou. Aí, aqui, eu ia chegar a um determinado valor. Beleza? Aí, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse valor, essa quantidade em mols, valor de mol de cloreto de lítio. Eu ia fazer assim, olha, esse valor que eu descobri, nesse cálculo, estaria para um volume de 0,1 litros. Aí, eu ia pegar, eu ia ver qual o valor que eu teria para um litro. Eu poderia colocar aqui 100 ml, aqui 1 ml. E Y seria o valor de aproximadamente 0,023 mol por litro. Então, assim, essa foi a linha de raciocínio. Se você puder, faz esses cálculos aí que você vai chegar a esse mesmo valor. Então, seria uma das linhas de raciocínio possíveis. E é uma questão que, assim, eu falo para vocês que se o camarada não se liga nessa linha de raciocínio que eu falei aqui, até deu um exemplo aqui bem simples para a galera entender, o camarada ia perder muito tempo na questão. E ele deveria ter essa percepção de que aqui, à medida que eu vou seguindo na leitura, cada soluto vai aumentar de massa. Então, consequentemente, o aumento dessa massa faria com que, lá na hora de efetuar o cálculo, cada vez mais a molaridade iria diminuir. Então, como ele quer a concentração em mol por litro, então, sairia direto o primeiro soluto. Falo para vocês outra coisa, que é o seguinte. A UFMG, embora essa questão é meia zoeira e tal, faz com que o aluno perca tempo se ele não perceber as paradas que eu mencionei, ela poderia ter sido mais zoeira, como, por exemplo, colocando o cloreto de lítio aqui como terceiro, para, por exemplo, prejudicar os alunos que, por acaso, fizerem o cálculo um de cada vez. Então, a UFMG até foi boazinha nesse quesito. Bom, então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, a compreender melhor o conteúdo. E se, por acaso, eu lhe ajudei, não deixe de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações, e se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abração, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço, galera.